olá Paulo, eles estão no maior veja aqui, olha o chão ali, lotado o chão tirando o canto lá no maior e lá pega melhor não dá para aparecer aqui direito eles estão muito pequenininhos olha onde desce ali na cachoeira onde desce a mão eles estão muito altos no córrego de indiano por que será que eles ficam lá eles gostam do bambu por que ela está cheia lá dentro mas eles não eram daqui gente mas eles fizeram um ninho lá dentro mas é muito passarinho eles só botam no ninho dos outros é? eles aproveitam do ninho ali olha onde eles estão Paulo ah no outro canto agora eu estou percebendo agora tem um monte gozado né? passamos anos sem ver um passarinho preto aqui de repente vem um monte não, o gozado aqui do chão está cheio E nessas moitas de bambu? Elas ficam tudo na moita. Não é de cem pássaros. O bambu está cheio de patadinhos. Olha como vêm. Eles vêm daqui de cima. Eles aparecem aqui de trás. E da onde eles estão vindo, gente? Isso que é gozado. Olha lá, eles estão descendo tudo lá. Não tem bicho morto lá? Não é urubu não, menina. É urubu eu sei que não é. Olha quantos chupins, gente. Isso aqui não era normal nesse sítio. Em sítio nenhum. Isso aqui nessa região não é. Porque esse chupim é muito de pasto, né? Olha os outros lá. Eles estão na onde sai a água. Eles estão tudo lá. Mas eles estão tomando banho. Que barato, gente. Será que eles vieram por causa da minha cachoeira? Eles estão de férias. Estão passando na rua da noite, né? Atrás da moça lá do lado. Do lado da moça do balbú tem bastante no chão. Que barato. É chupim, sim. Acho que o monte que está agora é do lado mesmo. É, gente. Isso aqui é um mistério na Serra do Mar. Serra do Mar, Paralheiro, São Paulo. Divisa com Itanhaém. Os chupins que invadiram o nosso território aqui. Interessante isso. Isso aí, gente. Hoje é o último dia de 2019. Dia 31 de 12 de 2019. Tô vendo, tô vendo. Mais pra cá. Até que não tem tanto ali, né? Por lá de cima da moita aqui tem. É, eu tenho que andar mais pra cá, então. Tô vendo mais pra cá. É, tô vendo. Tem vários ali. Que barato. De onde vieram esses bichos? Já colheu aquela moça de bambu, caiu um monte. Já sei, eles estão na cachoeira.